Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os tamanhos, os espaços mínimos para uma mesa de jantar. Mas antes de começar o vídeo, começa dando um like aqui que já ajuda bastante, bastante o canal a crescer. Comenta o que tu achou, mas para isso tu vai ter que ver até o final, não é mesmo? Bem, a primeira coisa que tu tem que saber quando vai definir o tamanho que vai ter uma sala de jantar na tua casa é quantas pessoas eu vou prever, quantas pessoas vão ter, vão fazer refeição dentro desse espaço. E aí, a gente tendo esse número, esse número mágico, a gente vai conseguir definir o tamanho da mesa que vai ser necessário para a tua casa. Sabendo o tamanho da mesa, aí assim, a gente vai conseguir saber quais serão os espaços que a gente tem que movimentar as cadeiras para poder chegar no espaço. A gente tem que pensar que talvez alguém tenha que passar por trás da cadeira para servir algum prato, para trazer algum prato para a mesa, certo? Esses espaços é que a gente vai conversar agora. Bem, para o espaço para cada pessoa, a gente vai tratar de forma diferente o tipo de mesa. Então, vamos falar da mesa retangular, o que é aquela comprida? Então, a pessoa que vai sentar na cabeceira da mesa é uma pessoa muito importante, não é mesmo? E ela vai ter uma largura maior do que os outros que estão sentados no comprido da mesa, tá? Essa largura da mesa, que a gente chama de largura, né? Vai ser, no mínimo, de 80 centímetros. É muito difícil a gente achar uma mesa no comércio, na loja, que ela tenha menos do que 80 centímetros. Mas é muito, muito, muito difícil mesmo. Então, a gente vai considerar essa largura da mesa a partir de 80 centímetros. Os outros, os convidados, as pessoas menos importantes nesse jantar, a gente vai considerar que o comprimento dessa mesa vão ser o número total de pessoas que vão sentar ali. Por exemplo, se eu tiver uma mesa de seis lugares, ou seja, uma em cada cabeceira da mesa e a outra no comprimento da mesa, eu vou ter duas sentadinhas lado a lado. Essas pessoas que elas não estão na cabeceira, que elas estão no comprimento, elas vão ocupar, no mínimo, no mínimo, 63 centímetros. Ou seja, a mesa mínima para seis pessoas vai ser 80 por 1,30, 1,40. Por isso que é legal a gente dar uma pesquisada antes para a gente ter na memória essas dimensões mínimas, que é o mínimo. Mas quando a gente vai comprar uma mesa, dificilmente a gente vai achar exatamente esses tamanhos que a gente tinha na cabeça. Pode ser que a mesa que eu goste é uma mesa de 90 por 1,50 m. Então, sempre que a gente vai fazer uma planta, a gente precisa ter uma folguinha ali para a gente pensar como é que a gente vai distribuir esses espaços, como é que a gente vai colocar um... vai desenhar, vai prever um espaço mínimo para uma mesa em que a pessoa não fique tão restrita àquilo que é o mínimo, certo? Bem, já falamos da largura que cada pessoa vai ocupar. Agora, a gente vai precisar falar desse movimento, que é o movimento de arredar a cadeira, levantar e conseguir sair. Então, tem duas situações diferentes. Quando a gente tem um espaço em que, aqui atrás de mim, eu tenho uma parede, ou seja, eu preciso ter um espaço para me levantar, certo? E talvez alguém precise passar aqui por trás, né? Para servir um coleguinha que está mais adiante ou que está mais no cantinho. Ok. Se eu tiver só que passar a cadeira em si da distância, eu sentada aqui, a distância, eu, até o encosto da cadeira, a gente considera 50 centímetros. Agora, eu, o encosto da cadeira e eu arredando, eu tenho que considerar 70 centímetros. Agora, se eu precisar considerar que vai passar alguém, seja um garçom, ou seja, a mamãe, o papai, que vai servir essa mesa, eu vou ter que considerar os 50 centímetros, que é a pessoinha sentada, e mais um espaço atrás, que é o da passagem. Então, essa passagem, a gente considera, no mínimo, 60 centímetros. Ou seja, é os 50, mais os 60 aqui atrás, um metro e dez da beirada da mesa, tá? Hoje, a gente vai conversar, já dei um monte de informação aí, hoje a gente vai conversar sobre, só sobre a mesa retangular, que foram essas medidas que eu já passei pra vocês. Se vocês gostarem deste assunto, de sala de jantar, e quiserem saber as medidas mínimas pra outros tipos de mesa, como a circular e a oval, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber, dependendo de como for a reação de vocês, eu faço um vídeo, ou então eu deixo pra lá. Bem, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te servido, tenha te tirado uma dúvida, né? Quem sabe? Não esquece de te inscrever no canal, dá um curtir, dá uma faça no comentário aqui, que isso ajuda bastante. Um abração e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!